A gente vai ver agora como ficar invisível no WhatsApp. Com isso, as mensagens vão continuar chegando, mas as pessoas não vão ter como saber se você já leu ou não as mensagens. E sim, baixar nenhum aplicativo extra, usando as próprias configurações do WhatsApp. Olha só como é fácil. Eu vou clicar no WhatsApp. Abrir o aplicativo. Agora a gente clica aqui nesses três pontinhos. Configurações, Conta, Privacidade. Aí aqui na parte inferior, Confirmações de Leitura, a gente tira. E aí as pessoas não vão ter como saber se você leu ou não as mensagens. Agora eu vou mostrar pra vocês que esse jeito funciona. Vou mandar uma mensagem pra meu filho. Mandei uma figurinha. Ele acabou de receber. Tá aí a figurinha. E aí no meu WhatsApp fica dois traços azuis, mostrando que ele já viu a mensagem. Agora eu vou desativar a confirmação de leitura. Então... Vem aqui pros três tracinhos, Configurações, Conta, Privacidade e Retirei Confirmações de Leitura. Agora eu vou mandar novamente a mensagem pra ele. Vou mandar outra figurinha. Ele acabou de receber. Aí a outra figurinha. Agora no meu WhatsApp não fica mais dois traços azuis. Não tem como saber se ele já viu ou não a mensagem. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.